Para quem prefere carne branca, a diferença já é gritante. O preço mais baixo é reflexo do alto embargo à carne de frango imposto no mês passado pelo Ministério da Agricultura. A medida foi tomada depois que uma nova fase da Operação Carne Fraca revelou que laboratórios fraudavam dados de inspeção para diminuir o nível de bactérias do tipo salmonela. Percebi que caiu o preço, mas eu não tinha conhecimento do fato. O porquê dessa carne ter caído de preço. Continua consumindo? Sim. Não é só o frango que está mais barato, ovo também. Olha aqui a dúzia por R$ 4,95. Algumas pessoas já devem ter percebido na rua também umas bancas vendendo ovos. É mais uma saída para tentar evitar que tudo isso aqui vire mais frangos no mercado. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e grande parte da produção que ia para o exterior ficou no país. Muitas das granjas já desaceleraram a produção. Houve demissões. Em mineiros, mais de 75% das granjas já estão paradas. Rio Verde já reduziu 30% o abate de frangos. E isso tem causado problemas econômicos, né? Tanto aos produtores, são funcionários demitidos, tanto nas granjas quanto na indústria, né? E problemas também de relação contratual, né? Os produtores de mineiros estão com dificuldades ali, receberam só o saldo líquido e estão negociando uma forma de custear, de receber esse custeio para a manutenção das granjas paradas. Esse comerciante só vende frango recheado, almôndega, de todo jeito. Para ele, essa rejeição pode ser terrível. Nós não trabalhamos com outra carne. É só frango mesmo. Nós especializamos só em vender frango, né? Desmanchar, fazer os bifes, moer, fazer almôndega, o frango recheado, né? Então vai vir uma consequência muito ruim.